Música Fala ai rapaziado no meu coração Tudo de bom com vocês? Eu espero que sim Eu sou o Lucas Lennon Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Batsonic Com mais uma gameplay no meu maravilhoso Playstation 4 De Battlefield 5 Eu ia fazer do Homem-Aranha Só que De vez de gente que votou no Battlefield Então eu tive que jogar Battlefield Com certeza Em vez de jogar o Mod História Eu vou jogar um pouquinho do online Pra vocês verem Que pra quem não sabe Battlefield 5 É um jogo de segunda guerra mundial Que vocês sabem que segurar guerra é É treta Treta É um joguinho de tiro, de guerra Muito do louco Chega no Call of Duty CSGO E tudo mais Só que é da EA Games Tem gente que hateou esse jogo Eu odeio esse jogo Porque ele é uma cópia do Battlefield 1 Só que para o Battlefield 5 De segunda guerra É verdade Quer dizer, às vezes não Eu sei, é quase igual Só que Eu amo esse jogo Eu amo É muito bom Que demais E vou mostrar pra vocês que O gráfico é excelente A jogabilidade é muito bom E o online é sensacional E difícil Ah não, aí não Então vamos lá O cenário que a gente vai jogar É uma ilha Sim, uma ilha Eu não sei de qual país que é É muita coisa da semana guerra Eu sei Dois mil anos depois Opa Já carregou Depois de mil anos Nossa Vamos aqui Esse aqui é um mapa Dois mil anos depois Eita Todos os carinhos aqui Me bugaram É porque tá carregando O jogo É tipo É muito pesado É mais de 100 GB Tudo isso Tudo isso Eu quero Os carinhos Desgraça Pelo menos Eu dou uns tirinhos Mas eu morri Que diferentemente De muitos jogos de tiro Você pode pedir ajuda E ainda viver Melhor do que nada Só que Vocês podem ver Que ninguém quer me ajudar Né Quando eu não Sente que eu sou inútil Né Que bosta Ah morri Droga Aí a gente pode voltar De novo Olha que legal Legal Esse jogo é bem difícil Vou eu ficar quieto Pra eu prestar atenção No jogo Ae Matei um Ei Aí o amigo meu Eles só Eles só Que eram um inimigo Às vezes levam uns sustos Que os inimigos Vêm do nada Nossa Que loucura Espera O cara morreu Não Não morreu Cara Ele teve sorte De não morrer Morreu Eu e a minha boca Grande Né Ninguém quer me ajudar Tem demência Olha como esse gráfico É maravilhoso Gente Olha isso Olha isso aqui Legal e bonito A gente é japonês Digamos que a gente É um vilão Né Porque na segunda guerra Os japoneses Eram do Tiozinho Liga Doido Que eu não posso falar Aqui Senão o YouTube Que deselegante Que deselegante Sai 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 de mim Vai 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 Isso Eu não tenho mais nada Em pecado Eu só tenho essa arminha normal Ah Meu Deus Ah Pra mim Não tem Tem remédio Aqui Não tem mais munição Eita As vezes ele dá umas bugadas Eu sei Acho que é por causa da internet Que tal dar uma nadadinha Nesta praia maravilhosa Tem avião Gente Você pode pilotar aviões Também Muito doido Muito doido Sai Onde é que ele tava Ali escondidinho Na próxima vez Ele descobriu uma sniper Eu vou morrer aqui Ali Vou escolher um mais Vai Ok Esse knife Está aqui Aí Tem um cara morto Aqui Ai 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 Recupera Recupera Meu Deus do céu Nossa Quase Não Cai nem aqui Acho que foi Não sei Ah Os carinha aqui Os carinha aqui Aparece Uh Quase Bala na cara É um mito É um mito Mas Merda Mas eu tô escondido Eu não mato E agora Quem vai me ajudar Ninguém vai me ver Então já é Eu vou morrer Ah Oh meu Deus O que Quase O que Ai Foi 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 É É Muito Doide Mais munição Ah Eu tenho Um kit médico Atenção 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 Fugiu Malandro Eu fico desgraçado Da minha cabeça Fadeceu Sei, 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 sei Sete Aaaaaaah Iiiiii Bateu o cara que tava pegando fogo Botando fogo Sei lá o que Mano, tu é um guerreiro Tu vier aqui Eu boto do meu lado Sentado aqui Todo o programa Pra falar sobre isso aí Vou ajudar o meu amigo Japonês aí Aregatou Sei lá o que Vai partir Uh 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 Onde que eu estou Perdoa Mira Sem nada PRAGUNA Onde que eu estou Eu estou na lagoinha Onde é que eu estou PUM Eu não sei pra onde eu vou Eu tô imitando o pai Trovo do nada Falando o nome de meme E cantando Igão retardado Realmente Uh Eu tenho um carinho Nada não dá Droga Mas aqui dá É aqui dá Olha lá Tem um monte Tem um monte ali Mas não sei se dá A distância Errou Os caras se movimentam Muito rápido Tem tanque Tem tanque Errou Gente Vou falar uma coisa Pra vocês Que odeio Nesses jogos de tiro De primeira pessoa É que odeio De paixão Que ataque De costas Ataque de costas Atira de costas Sem saber Como eu vou saber Esse grama Não tem como Não tem como Vá a merda Agora eu estou Uma outra arma Essa aqui Que atira menos Mas eu tenho vida Vida infinita Não É médio que infinita Bele Ai pude Que problema Ai que Então Nossa senhora E Ah quase Ah Aqui é o pariu Ninguém quer me ajudar E agora Como que fica gente É trabalho em equipe Não trabalhem sozinho Pois é Não é Bora de novo Nesta merda Tem um cara ali Ah não Isso é uma ilusão minha Aqui Tem Tem sim Oh Eu vou dar uma surpresinha Eu vou vir por aqui Meu Deus do céu Ai Ai Eu vou ajudar meu parceiro Que eu sou A gente voa Agora eu vou usar Aquelas metralhadoras Das bravas Olha isso Eita porra Vimos aqui Não O que Eu não matei ninguém E morreu É o tanque amigo nosso Ah Pensava pelos tanques Dos inimigos Nossa Eu tô viajando Eita Olha isso O maluco O avião caindo Porra Caramba meu O mais legal Dessa fase aqui Não é uma fase É um cenário É que Tava de dia De boa Agora do nada Começa a chover Isso é muito doido Cara Muito louco Tudo legal né Oh my goodness Olha isso Cara Abaixa muito tiro Ai Preferi o snipe Cara É muito injusto Agora eu vou de snipe Porque eu acho que vai ser meio difícil De achar os inimigos de perto Só de longe Tá bom Opa Opa Quase Quase Que merda hein Vai me salve aí Isso Isso Bom Bom soldado Agora eu vou de snipe Agora eu vou de snipe o caramba todo dia tem uma merda isso aí ainda está chovendo eu não gostaria de estar nessa guerra aí viu cantando na chuva eu também opa opa tem um tanque tem um tanque um tanque espera que ele não me veja acho que eu não me vejo mesmo opa não o cara pode ter vim me disse é uma merda alguém me ajuda eu não quero um carinho aqui eu não mudei para a bazuca ele mudou sozinho ele mudou sozinho a beleza é uma das coisas que eu não gosto desse jogo você troca a arma muito rápido troca para a bazuca do nada para a merda aí perdemos derrota total eu fui os americanos mas tá certo os americanos ganham mesmo então vou dar uma chance dos americanos aí ainda bem vou jogar mais uma que esse aqui foi muito rápido boa a gente começa daqui a gente começa dentro de um navio gigante de baixo chegando lá na ilha e ela começou toda a batalha o jogo ainda é dublado na parte do online ele é dublado mas o modo história não é dublado como e aí carinha tudo bem com você tem que nadar até ali é tá bom né eu vou puxar um pouquinho a água que vai demorar muito né para chegar lá dois mil anos depois agora da cristo finalmente cheguei na praia eu espero que os japoneses não me matem né porque eu tenho dois mil anos para chegar até aqui é verdade tem muitos japoneses sai eu e lá é minha boca grande né todo dia tem uma merda agora dessa vez eu vou pegar uns barcos mesmo hein uns tanque melhor ainda eu vou pegar um tanque origem um tanque americano galera olha isso hoje a cinela vai cantar deixa eu consigo acertar um de longe né imagina que da hora de longe você também é não acertei burrice nem se comportando consegue nadar ele não tem um isso cara e é uma brilhada do foi chegando aqui na praia ou tem um safadinha aí tem mais uma roupa tem mais quase misericórdia não sei boa tirei nos dois boa já vou morrer até afogado como é possível eu não posso gritar muito senão ai ai meu Deus eu não posso gritar muito não ficou louco grita igual o pai tronco Oi tô aqui na com essa arma aqui de novo do barco vai ser doido e eu matei um eu não cheguei aqui já na hora atrás de um tanque ai quase levou um susto caramba ah você tá bugado quer dizer que eu tô com internet ruim fio fodeu de vez sumiu o que é isso aí galera cai a internet aí do nada galera do nada do jogo mas também eu não queria mais sofrer pra mim ó ó chega chega meu ó e o vídeo já tá grande eu só mostrando só modo online no outro vídeo sobre o battlefield 5 jogando battlefield 5 eu vou mostrar uma história para vocês que uma história dele é legal porém curto mas é da hora ao mesmo tempo é isso esse é meu sofrimento jogando battlefield 5 eu espero que você tenha gostado deixa aquele lá que você gostou muito do vídeo é se inscreve aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu estou postando aqui no canal beleza e é isso eu sou o lucas leno e até o próximo vídeo falou falou falou